Olá gente, a Pai do Senhor, sou sua amiga em Cristo, missionária Priscila Cavalcante, sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal, e hoje eu estou trazendo de volta o quadro Conte a Sua História, e hoje o meu convidado especial é o pregador Lucas Silva. Glória a Deus, é motivo de grande privilégio estar participando desse quadro aqui hoje, esse canal abençoado que tem edificado muitas vidas, e eu espero edificar a sua vida também através da minha história. Glória a Deus, e desde já que você já possa clicar aí, dê o seu like, deixe o seu comentário também, que é muito importante, e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Meu irmão, antes de nós estar conhecendo o testemunho desse pregador abençoado, eu quero estar deixando uma palavra de Deus para o seu coração, que fica em 1 Coríntios 1, versículo 27, que diz assim, Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Glória a Deus, que este testemunho possa edificar a tua vida. Saiba de algo, que Deus te escolheu para uma boa obra, e Ele está usando o tempo para te aperfeiçoar. Então Lucas, conte a sua história. Olha, a minha história é bem longa, eu vivi muitas coisas até aqui, eu não nasci em um berço evangélico, eu não nasci em um contexto cristão, não tive uma família que me instruísse nisso. Eu cresci longe do meu pai, meu pai e minha mãe nunca foram casados. Eu tinha uma relação muito distante com meu pai, eu tinha uma relação muito longe dele, eu cresci distante, sem conhecê-lo. E isso, dentro de mim, isso causava um trauma muito grande. A minha mãe, às vezes, ela saia para trabalhar, eu ficava muito tempo sozinho em casa, e nessas idas e vindas, às vezes eu ia para a escola, eu tinha muitos amigos na escola, mas quando eu voltava em casa, todos os dias, eu sentia um vazio tremendo dentro de mim, eu sentia aquele trauma dentro de mim, aquela ausência de um pai, de uma mãe presente, de alguém que me influenciasse, ou que me ensinasse algo de bom, a caminhar, a desfrutar das coisas da vida. Eu não tive ninguém para me instruir, eu não tive ninguém para me ensinar nesse contexto. Então, a forma que eu cheguei a Cristo foi uma forma muito engraçada, porque eu lembro que, na época, eu namorava uma moça, e essa moça, ela também não tinha, talvez, esse ensinamento cristão, poucas pessoas da casa dela, da família dela, tinham até mesmo conhecimento da palavra, mas era um conhecimento raso, não eram pessoas que tinham uma vida cristã, uma vida, não é algo somente de ir para cultos, ir para igreja, eles não tinham aquele contexto cristão também. E eu conhecendo essa moça, eu comecei a ficar com ela, porque não tem isso, é ficar, e eu comecei a ficar, comecei a namorar com ela, e nisso foi se passando os dias, e eu sempre tive isso dentro de mim, esse vazio, essa carência, essa ausência, essa rejeição que muitas vezes eu sofria dentro de casa. Às vezes eu chegava triste do colégio, e eu lavava uma louça, eu fazia algo, e a minha irmã olhava para mim e falava, não, você não presta para nada, sabe, nem lavar uma louça, isso e aquilo. Então eram palavras que me machucavam. E essa rejeição te causou depressão, te causou isolamento, ou você quis simplesmente experimentar as coisas do mundo, quis se sujar, né, quis pagar por aquela tensão que você não tinha? Exatamente, foi isso que aconteceu, eu comecei a ir para o mundo, eu comecei a desfrutar das coisas do mundo, inclusive eu estava namorando com essa moça, para tentar suprir esse vazio dentro de mim. Eu comecei a entrar em relacionamentos para tentar suprir esse vazio, eu comecei a fazer coisas para tentar suprir esse vazio, eu tinha inclusive vários amigos, porque eu queria preencher isso dentro de mim. Mas a verdade é que nenhum dos meus amigos, nenhuma das festas talvez que eu ia, nenhuma das noites que eu passava acordado, fazendo tudo aquilo que prejudica a vida do homem diante de Deus, nada disso conseguiu preencher o vazio que eu tinha dentro de mim, nada disso conseguiu preencher aquilo que somente Deus foi capaz de preencher. E eu lembro que eu namorava com essa moça e a gente decidiu ir para a igreja, na verdade isso partiu de mim, eu falei, vamos para a igreja, minha mãe já estava começando a frequentar a igreja também, tinha sido convidada por uma amiga e nisso eu falei para ela, vamos para a igreja, porque eu sempre tive o desejo de fazer as coisas certas, mesmo afastado da presença de Deus, eu tinha algo dentro de mim que quando eu fazia algo errado, mesmo sem ter aquela presença do Espírito Santo, eu sentia que tinha algo triste dentro de mim quando eu fazia algo errado. O Espírito Santo incomoda também, né? Exatamente. Mas que aquele que já foi separado por Deus, não tem como, né? Ele me incomodava desde quando eu estava distante, né? Aí eu começo a entender a palavra de Deus quando ela diz que, quando Jesus fala, né? Que ele recebe todos aqueles que o Pai dá para ele, né? Ou seja, eu entendo que foi o Pai que me preparou para esse momento, foi o Pai que me preparou para ser um ministro da palavra, foi o Pai que me preparou para ser quem eu sou hoje. E eu decidi ir para a igreja, Deus começou a trabalhar na minha vida, a gente chegou ao ponto de se batizar, batizamos no mesmo dia e continuamos indo para a igreja, porém teve um dia, um culto que marcou a minha vida, um culto em que estava um pregador americano, um pastor americano e ele era muito usado em milagres, ele era muito usado em curas, em libertações e eu vi naquele dia, naquela noite, naquele culto algo que eu nunca tinha visto na minha vida, eu vi pessoas com diabetes sendo curado, vi senhoras que tinham problemas nas pernas, dores saíram instantaneamente e essas mulheres começaram a correr pela igreja, eu vi milagres extraordinários acontecerem diante dos meus olhos e eu lembro que nesse culto, ainda antes desse culto, eu não tinha sido liberto, eu continuava fazendo as mesmas coisas e indo para a igreja, eu já tinha batizado, mas continuava fazendo as mesmas coisas. Só que o seu caráter ainda não tinha sido transformado, assim, muitos jovens, né, estão dentro das igrejas, até mesmo são filhos de pastor, filhas de pastores, mas nunca teve um encontro com o Senhor, então por isso que o vazio que você estava tentando preencher, nem mesmo às vezes uma pessoa frequentando a igreja vai preencher, mas a partir do momento que a pessoa tem um encontro com Cristo é que preenche, né? Foi, foi exatamente isso que aconteceu naquele dia, eu lembro que até ali eu ia para os cultos, mas eu não abandonei as práticas, eu até tentava, às vezes eu conseguia abandonar algumas coisas que eu sabia que desagradava a Deus, mas eu não conseguia manter aquilo na minha vida, eu não conseguia manter aquela constância de uma pessoa que nasceu de novo, de uma pessoa que foi transformada pelo poder de Deus. E naquele dia, naquele culto, eu dobrei os joelhos e falei, Senhor, quando eu cheguei no culto eu falei, Senhor, hoje eu quero ser tocado de uma forma diferente. Eu vi as pessoas pulando, se alegrando na presença de Deus e eu não entendi nada daquilo. Eu falei, Senhor, eu quero ser tocado hoje de uma maneira diferente. E eu me lembro que naquele culto, depois que eu fiz essa oração, eu me assentei no banco da igreja e cinco minutos depois, mais ou menos isso, eu tenho por mim que foi mais ou menos isso, cinco minutos depois que eu fiz essa oração e me assentei no banco. Eu fui tomado por um tremor no meu corpo e um choro que eu não conseguia explicar. Um quebrantamento tomou a minha alma, não foi algo assim da carne, foi um quebrantamento que foi lá na minha alma, que simplesmente eu senti o meu espírito se ligando com o Espírito de Deus como eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu senti uma presença que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu lembro que quando terminou aquele culto, eu saí daquele culto e fui orando dentro do carro até chegar em casa. Algo que eu não fazia. Eu fui orando até chegar em casa e falei, Deus, eu quero ser usado como esse homem um dia. Eu quero ser usado em milagres como esse homem também é usado. E todas as coisas que você já tinha passado, o que que aconteceu com isso? Isso que as pessoas viveram. O que que aconteceu com isso? Tipo, a rejeição. Porque também tem muitas pessoas que tem muita raiva, né? Que não teve a sua paternidade. São pessoas que foram rejeitadas. Então é bom você frisar isso. Porque tem pessoas que nos assistem nesse momento. Que tá passando por isso, que tem muita raiva. Talvez possa ser até um impedimento. E você viveu isso. E como que você venceu isso? Olha, eu tinha muita raiva do meu pai. Meu pai não ligava pra mim nem no dia do meu aniversário. Meu Deus. Então, às vezes ele esquecia. Eu não sei o que que acontecia. Ele não ligava. Ele ligava de vez em quando e tal. Então eu não tive esse contato. Então, às vezes minha mãe falava, vai ver seu pai. Eu falava, eu não tenho pai. Entendeu? Às vezes, quando eu me relacionava ou namorava com alguém, Eu era muito ciumento porque eu tinha medo dessa pessoa me rejeitar igual as outras pessoas me rejeitaram. Eu cresci com o espírito de rejeição dentro de mim. Inclusive, esse espírito se aflorou ainda antes de eu me converter com mais intensidade ainda em um tempo que eu morei com meu pai. Porque eu não tinha prazer na presença do meu pai. Eu não gostava do meu pai. Então, isso se aflorou ainda mais quando eu passei esse tempo com ele. Quando eu morei com ele. Porque foi uma época que eu dei muito trabalho pra minha mãe. E eu mesmo decidi. Falei, não, tô dando muito trabalho aqui. Eu vou tentar viver algo novo. Porque eu sempre buscava viver algo novo. E eu fui morar com ele um tempo. E nesse tempo que eu morei com ele. Certa feita, a gente discutiu. Porque ele não me autorizou a ir pra casa do meu tio. Eu fui e deu uma bagunça. E eu lembro que nesse dia, no caminho, ele falou. Quando chegar em casa, eu vou te mostrar que a sua mãe não te ama da forma que você acha que ela te ama. Já que você tá achando que eu que sou ruim. Então, eu lembro que nesse dia, ele foi pegar vários documentos. E me mostrar lá dos médicos. E ele disse pra mim. Você acha que a tua mãe é tão boa? Mas ela tentou te abortar quando você tava no medo dela. Então, aquilo pra mim foi um baque maior ainda. E naquele dia, eu não consegui conversar com meu pai. Eu me lembro que eu jantei, mas eu não tava nem com vontade de comer. Mas eu tentava evitar mostrar pras pessoas aquilo que eu tava sentindo. Então, eu jantei. A fome foi embora, mas eu jantei ali. Só pro meu pai não perceber que eu tava mal. E eu lembro que eu deitei, virei a cabeça pro lado da parede. Meu pai apagou a luz e eu fiquei ali chorando. Falando, Deus, por que minha vida é assim? Por que as coisas não dão certo? Por que os meus relacionamentos não dão certo? Por que muitas vezes eu sou muito agressivo? Porque eu tinha até mesmo me tornado uma pessoa agressiva. Uma pessoa agressiva com a minha mãe. Uma pessoa que era agressiva com as pessoas que estavam perto de mim. As pessoas da minha família. Mas as de fora, eu tentava fingir que tava tudo bem. É o que muitas vezes, talvez, as pessoas vivem. Pessoas que talvez estão nos assistindo nesse exato momento. Pessoas que fingem uma falsa alegria pra aqueles que estão lá fora. Pra tentar cobrir aquilo que elas estão sentindo aqui dentro. Que ainda não foi curado. Então, quando eu fui pra presença de Deus. Eu senti, nesse dia, que esses traumas, essas angústias. Essas coisas que eu tinha dentro de mim. Tinha uma oportunidade de serem tratadas. De serem curadas. De serem transformadas. E nisso, em dois meses, praticamente. Que eu tive esse encontro com Deus nesse culto. Em dois meses, eu orei como eu nunca tinha orado na minha vida. Eu passava dias inteiros falando com Deus. Eu lembro que eu acordava, às vezes, de madrugada. Cinco horas da manhã. Cinco e meia, seis horas. Eu me despertava de tanta ansiedade que eu tinha de levantar e conversar com Deus. E aquele vazio foi preenchendo, né? Aquele vazio foi preenchendo. E aquilo que eu nunca tinha encontrado em meninas, em festa, em bebida, em amizade, nada. Os seus pais. Conseguiu. Os meus pais, nada. Conseguiu preencher como a presença do Espírito Santo preencheu a minha vida. Então, o amor que eu tive por ele foi muito intenso. Eu falei, meu Deus, eu encontrei algo que nada no mundo é capaz de suprir. Eu encontrei um amor que se eu morrer hoje, eu vou morrer feliz. Porque eu vou abraçar ele. Então, eu fiquei com essa sede intensa dentro de mim. Eu passava horas. Eu lembro que minha mãe chegava às cinco horas da tarde e falava, meu Deus, o Lucas não fez nada dentro de casa. E eu estava sentado na área. E eu, meu Senhor, o Senhor sabe que eu estava orando. O Senhor sabe que eu estava conversando contigo. Era o dia inteiro. A ponto da minha mãe até mesmo chegar a dizer para mim, Lucas, para um pouco. Para um pouco. Você precisa parar um pouco. Você precisa fazer outras coisas. Além de orar, de ler Bíblia, que eu passava horas comigo. Quem tem um encontro com Jesus, não tem como, né, Lucas? Tipo, você nunca mais vai ser igual quem tem um encontro com Jesus. É algo que transborda. É algo que transborda. É algo que, tipo, as pessoas olham para mim hoje e dizem, Lucas, eu achava que você tinha nascido dentro da igreja. Pela forma que eu prego, pela forma que eu converso, as pessoas pensam que eu nasci dentro da igreja. Mas eu não nasci dentro da igreja. Isso tudo foi um processo que Deus fez na minha vida. E a minha libertação completa ainda não tinha acontecido. Eu tinha um ano de crente já, mas a minha libertação completa ainda não tinha acontecido. Lembro-me que eu passei por uma situação muito difícil nessa caminhada cristã, nesse início, né, desse um ano que eu passei na presença de Deus. Foi um ano muito difícil, né, porque eu tive algumas dificuldades relacionadas à vida sentimental. Eu comecei a me envolver com outra moça da igreja. A primeira eu tinha largado para poder buscar a presença de Deus. Eu falei, eu preciso largar. Aí eu fiquei com tanta sede que eu abandonei tudo na minha vida para poder ficar com Deus. Então, ali eu conheci uma moça na igreja. Ela parecia ser, e fico com o conselho para você, cuidado com a aparência. Ela parecia ser, mas não era aquilo que eu buscava em Deus. E isso acabou me atrapalhando muito, gerou uma bagunça, um conflito dentro de mim. E aquele ciúme começou a tomar conta de mim de novo. E eu percebi que aquilo era algo que ainda precisava ser tratado. Em uma conversa que eu tive com um irmão, eu visitei um irmão. E quando eu estava na casa dele, ele começou a ser usado por Deus. Deus usou ele naquele dia de uma forma tremenda. E foi falando algumas coisas da minha vida que só eu sabia que eu estava passando. E naquele momento ele orou por mim. E ele disse que Deus estava me libertando naquele dia. Então, a partir dali, eu, Lucas Silva, fui transformado pelo poder de Deus. Todas as tristezas, angústias, o peso que eu sentia saiu de cima de mim. E o ministério que eu tinha desenvolvido em dois meses de crente. Porque aquilo que Deus fez na minha vida foi muito rápido. Eu me converti em dois meses de crente. Deus trabalhou na minha vida de uma forma intensa. Eu já comecei a interceder pelas pessoas na igreja. Com sete meses de crente, eu fui consagrado direto ao diaconato. Foi uma surpresa pra mim, porque o meu nome estava lá na ficha pra ser consagrada auxiliar. Mas um dia antes de eu ser consagrado, Deus usou esse mesmo irmão. Coincidência ou não, mas ele usou esse mesmo irmão da minha igreja. E disse pra mim que Deus ia me surpreender. Que ele tinha uma unção nova pra dar uma na minha vida. No outro dia, Deus mudou os dados. Eu não sei o que aconteceu, mas... O pastor presidente da sede, ele me chamou e eu fui consagrado a diácono naquele dia. Então, eu já estava consagrado e eu continuei buscando a presença de Deus, procurando desenvolver. Mas o meu ministério ainda não tinha aflorado. E depois que eu passei por essa situação difícil, por esses vales, por essas dificuldades. E que o irmão fez essa oração por mim, disse que Deus estava me libertando naquele dia. As coisas começaram a andar. Eu recebi oportunidades pra pregar. As igrejas começaram a me convidar pra ministrar. Eu comecei a ver milagres acontecendo. Eu comecei a ver pessoas que estavam possessas, com espíritos imundos, sendo libertas. Através dessa situação difícil. Isso nos mostra, inclusive, talvez pra você que está nos assistindo. Que o pior momento, talvez, que você esteja passando na tua vida cristã. O pior deserto simplesmente está te preparando pra viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Então não se preocupe se você está passando por isso. Não se preocupe se você está passando por essa dificuldade. Por qualquer luta na tua caminhada cristã. Seja no início, ou talvez você tenha 10 anos de crente, ou seja um novo convertido, eu não sei. Mas independente do que você esteja passando, permaneça firme. Porque o galadão que Deus tem é algo abundante, é algo poderoso que Ele tem pra nossas vidas. Glória a Deus. E eu sei que esse testemunho vai falar contigo também. Porque uma pessoa que talvez podia estar até mesmo praticando muitas coisas carnais aí no mundo, Deus resgatou. Lucas, e não podemos sinalizar que você possa olhar pra aquela câmera que você... Eu quero que você diga pra um jovem que talvez está no mundo das drogas. Talvez está no mundo do homossexualismo, que pensa que não tem mais jeito. Talvez ou até mesmo está dentro da igreja, uma pessoa que está em pecado e não sabe como se arrepender. Um jovem que quer ser levantado pelo Senhor. Qual é a palavra que você tem pra dizer pra ele neste momento? Ou para ela neste momento? Pra quem está em pecado, a palavra que eu tenho pra deixar pra você é arrependa-se. Porque quando a gente peca, a gente pensa que Jesus nos rejeita. Mas Ele não nos rejeita. A Bíblia diz que Ele veio para os enfermos, Ele veio para os doentes. Então se você está em pecado, você fala, ai meu Deus, mas eu achei que eu nunca ia cair nesse pecado e acabei tropeçando. Eu tenho um cargo, eu tenho um nome, eu tenho um título na igreja. Quando eu passei pelas fases difíceis, eu tinha isso tudo. Mas eu renunciei isso tudo e me rendi aos pés do Senhor. Me arrependi. E hoje, Deus Ele transformou o meu caráter. Então, pra você que está em pecado, é essa palavra que eu tenho pra você. Arrependa-se. Você que está no mundo das drogas, você que talvez está no alcoolismo, perdido. Ou você que sente a mesma coisa que eu sentia, que nada preencheu o teu coração. O Espírito Santo, Ele quer fazer morada na tua vida. O Espírito Santo, Ele quer transformar a tua vida também. E como a palavra que a missionária leu no início, né? Deus, Ele usa as coisas loucas. As coisas que as pessoas desprezam. As coisas que talvez ninguém dá nada. Essas pessoas que Deus usa pra confundir aqueles que pensam que são. Eu era a ovelha negra da minha família. Eu era aquele que muitos diziam que não ia chegar em lugar nenhum. Mas graças à misericórdia de Deus, eu fui alcançado. Pelo amor dEle, você também está sendo alcançado hoje. Através desse vídeo. Então, decisão é a palavra que eu deixo pra essa pessoa. Decisão. É o que você precisa tomar. Glória a Deus. Então, gente, a gente já quer finalizar este vídeo. Mas antes da gente estar finalizando este vídeo, eu quero que você deixe suas redes sociais. Deixe o seu canal também, para que as pessoas possam te acompanhar. Lucas, ele é pregador de Deus. E aqui vai estar o telefone dele, tá bom? Pra que você possa levar ele até na sua igreja. Então, deixe suas redes sociais. Olha, eu tenho o Instagram do meu canal. Pra quem não sabe, eu sou o cunhado da Friscila. Eu namoro com a irmã dela. Eu e a irmã dela, nós temos um canal chamado Unidos por um Propósito. O nosso Instagram é unidos__pupi. Então, que o editor coloque aí embaixo, unidos__pupi. É o Instagram do nosso canal. E lá você vai estar podendo entrar em contato conosco de uma forma mais íntima. Então, também tem o nosso canal Unidos por um Propósito, como já foi dito. E o link vai estar aí embaixo. Você que quer conversar conosco, é só entrar em contato. É isso aí, gente. Segue lá eles. Os vídeos deles são muito edificantes. Você não pode deixar de seguir ele. Eu vou botar todos os links aqui embaixo pra você estar acompanhando. Louvores, meditações. Isso mesmo. Tá tudo lá pra você. Lucas, muito obrigado por sua presença. Que Deus possa te usar cada dia a mais. Que a unção de Deus possa continuar na sua vida. E que hoje você colocar as plantas dos seus pés. Que o Senhor possa estar contigo. E que multidão possa ser alcançada através da sua pregação e do seu testemunho. Tá bom? Glória a Deus. Eu que agradeço por essa oportunidade maravilhosa que me foi dada. De estar aqui com cada um de vocês. E espero que esse testemunho venha transformar a sua vida. E mostrar pra você aqui também a esperança. Glória a Deus, gente. A paz do Senhor. Fique com Deus. E creia que o Senhor ainda faz. Tchau, tchau. Tchau.